Música Olá, somos a Dan Pris, estamos aqui no Enjoy Home Club para acompanhamento de obras referente ao mês de agosto. Música Agora o nosso engenheiro Danilo vai falar um pouco sobre os serviços executados durante o mês de agosto. Os serviços executados no Enjoy Home Club referente ao mês de agosto foram os seguintes. Na fase 1, atingimos 26% de obra, sendo na torre 1, piso do 11º pavimento, na torre 3, piso do 13º pavimento, na torre 5, piso do 1º pavimento, na torre 6, piso do 3º pavimento, e iniciamos os serviços internos da torre 1 e 3, sendo gesso liso, contrapiso, instalações elétricas e hidráulicas. Já na fase 2, atingimos um percentual de 19%. Na torre 2, executamos o piso do 7º pavimento, na torre 4, executamos o piso do 3º pavimento, e na torre 7, estamos executando a fundação profunda. Esse foi mais um vídeo de obras, acompanhe nas redes sociais e visite nosso decorado e o próprio empreendimento. Dan Pris, mais do que sonhar, é mudar sua vida para melhor. Música Música